Eu acho que o exército ucraniano não tem hoje condições, ele não tem uma defesa aérea de grande porte, ele tem uma defesa de mampades, etc, contra ameaças a baixa altura, mas ele não tem uma defesa aérea de grande porte, ele não tem artilharia que dê capacidade, tanto uma capacidade defensiva como fazer grandes movimentos ofensivos para tomar posições dos russos, e que, assim, o Estado-Geral, eu tenho medo de dizer o que eu vou falar agora, mas eu acho que o exército ucraniano pode estar a caminho do colapso. Ah, isso seria o fim da guerra, né? Não sei, ou às vezes ele explode em bandos, a gente não sabe o que seria, mas ele pode estar à beira do colapso. Por algumas coisas que a gente está vendo, alguns relatos, algumas rendições de tropas profissionais, é difícil. Teve um relato de um brasileiro aí que, ele relatou que eles estavam com fome lá, etc, né? Aí a pessoa fala, ah, isso é pontual. Não sei se é pontual, camarada. Não sei se isso é pontual. Eu preciso pegar essas coisas. Porque o quadro da batalha, o quadro geral da batalha, sugere um imobilismo total do exército ucraniano. O quadro geral da batalha sugere que a Rússia tem detonado uma boa parte do sistema logístico ucraniano. O quadro geral de inteligência sugere que a Rússia talvez tenha um controle muito grande do que está entrando na Ucrânia. Se isso acontecer, aquilo é exemplo que eu falei para você logo que eu comecei essa live. É a mesma coisa você pegar um paciente que tomou um tiro na artéria lá e ficar colocando ele. Vai morrer do mesmo jeito. Vai morrer. Uma hora, mãe. Então, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Agora, o culpado disso tudo também é a censura. Como o pessoal está censurando muito, eu sou obrigado a preencher os claros. Fazer exposições, né? Até porque a Rússia não deve estar vazando muita informação do Estado deles. Não, não está. Não está. Mas eu acho assim, existe uma coisa na guerra que é a proporcionalidade. Quando o Zelensky vem falar que os russos perderam 15 mil soldados, o ucraniano não perdeu menos que isso. Pelo estado de destruição das cidades, você percebe que eles perderam muita gente. Se o russo perdeu 15 mil, o ucraniano não está longe disso. Eu acho que é ofender a inteligência do inscrito. É ofender a inteligência. Quando o Zelensky vem falar, não, morreram 15 mil russos e 1.500 ucranianos. Eu viraria para ele e falaria, meu amigo, o senhor está me tirando por tonto. Não é possível, né? O senhor está me tirando de otário. O senhor quer me dar o diploma de otário? Por favor, né? Porque a Rússia tem bem mais poder bélico, bem mais aviões, bem mais tudo. É só você ver o estado geral das cidades, o monarca. Está tudo destruído, né? O estado geral das cidades, a quantidade de refugiados, né? O fato do exército ucraniano estar condenado à imobilidade e a quantidade de material que os americanos querem colocar lá é uma prova cabal, cabal, de que as coisas estão muito ruins. Para o exército ucraniano. Pode crer, faz sentido total. Bom, mas isso aí acaba fazendo eu achar que essa guerra vai terminar com a Ucrânia se rendendo, né? Eu não sei se haverá uma rendição. Eu também não sei quando vai acabar. Porque é o que eu falei para você. Eu não sei se o Putin quer prorrogar essa guerra. Sim, mas não chega um momento onde a Ucrânia simplesmente não consegue mais lutar, onde fica claro que eles perderam, assim, tipo... A gente não consegue fazer ofensiva, não tem mais armas, está todo mundo passando fome no exército. Como que eles continuam? Porque são vários exércitos, né? Quando você fala do... Por exemplo, você tem o Cerco de Mariupol, aquelas tropas que estão lá no Azovstal, que em termos militares já não tem mais efetividade nenhuma. É inútil aquilo. Você tem as tropas do Caldeirão de Kromatorsk, no leste da Ucrânia. Uma quantidade muito grande de militares ucranianos se estima entre 40 e 60 mil. Tem gente que fala em 100 mil militares. Olha, ali pode haver um colapso. Porque você não tem como reabastecer essas tropas. Uma estrutura muito grande, né? É, e é uma estrutura grande, você demanda uma quantidade grande de munição, comida, combustível, você já não leva mais para lá. Esse cara deve estar combatendo a pé. Entendi. Então, eu vejo poucas possibilidades de... De uma Ucrânia vitoriosa. É, porque você vê o que o Putin quer também. Porque se ele tomar o Dombas ali, se ele tomar toda aquela região, ele fica com um corredor que vai do sudoeste da Rússia até o Mar Negro. Ele praticamente tirou a região mais rica da Ucrânia. Seria mais ou menos como se você tomasse aqui, vai, uma parte do Paraná e São Paulo do Brasil, né? Ele pegou a região mais rica. Tem a questão de que ele está mirando nas regiões que tem acesso ao mar também, né? A Crimeia, eu acho que, imagino que ele tem atacado primeiro, porque é uma região bem estratégica. Não, a Crimeia, ele já estava lá desde 2014, mas ele atacou. No norte, pouca gente sabe disso, né? No norte da Crimeia, passa um canal, que ele é mais ou menos de Kersom, aí atravessa toda a Crimeia, até perto do Estreito de Kersh. Era um canal de irrigação, canal que trazia água doce do Dnieper para a Crimeia. Esse canal é vital para a agricultura. Então, em 2014, quando o Putin toma a Crimeia, os ucranianos fizeram uma barragem e fecharam o canal. Como consequência, 90% da produção agrícola da Crimeia, a produção agrícola da Crimeia caiu 90%. Pode crer. Então, o que acontece? Primeira coisa, uma das primeiras coisas que os russos fizeram, acho que no segundo dia da guerra, foi explodir. Tem vídeo disso. Foi explodir a barreira do Dnieper, que represava esse canal. Então, eles aumentaram a capacidade agrícola da Crimeia. Exatamente. Eles já dominam. De água, de tudo aí. Esses canal eles não vão devolver. Entendi, entendi. Não vão. Isso é estratégico para eles, é politicamente, para o Putin, é importantíssimo para aquelas regiões russas da Crimeia. Não vão devolver isso daí. Entendi. Nossa, é muito complexo esse negócio de guerra, né? São muitos fatores. É porque a gente passa... Bom, Bonac, por exemplo, a gente que lida com estratégia, você passa o dia inteiro olhando vários mapas, porque não tem um mapa sobreposto. A minha casa, um amigo meu foi lá visitar, eu falei para ele, olhei numa sala era o mapa da aviação, na outra sala era o mapa de tropas de terra, e no meu computador vários mapas econômicos da Ucrânia abertos. Você tem que saber, se a Rússia ocupar essa região, o que é a favor dela? Ah, não, aquela leva uma central nuclear, aquela leva uma usina de estanho, aquela leva isso, leva aquilo. A gente tem que raciocinar com tudo isso. E esse do canal da Crimeia do Norte, dificilmente ele vai devolver. Entendi. Eu não acho que o Putin quer devolver porra nenhuma, né? Eu também acho. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra monarque para não perder nada. Segue a gente lá. E aí E aí Obrigada.